Marcos Luiz, a explosão do sucesso Marcos Luiz, a explosão do sucesso E aí rola o my love, rola o my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love, depois do my love Ela se estressa e um Deus nos acorde E aí rola o my love, rola o my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love, depois do my love Ela se estressa e um Deus nos acorde Como é que eu posso gostar de alguém assim? Tão complicada, toda vez que eu preciso Ela não dá atenção Aí tá o x da questão Se eu tô longe você vai Se eu tô perto vira a cara Olhar tá acabando a nossa para Te confesso tenho medo Todo mundo tem defeito Mas o seu não dá pra suportar Por que faz isso? É muita burrice Um maltratar um cara que te ama Meu Deus do céu, que mulher estranha Só amolece quando eu jogo ela na cana E aí rola o my love Rola o my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love Depois do my love Ela se estressa e um Deus acorde E aí rola o my love Rola o my love Fica de boa, mas depois explode Depois do my love Depois do my love Ela se estressa e um Deus acorde Rola o my love Amém.